Fala aí galera do TobiLua aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar Assassin's Creed Liberation HD. Primeiramente vocês vão precisar ter no PC de vocês baixado o Torrent e o Diamond Toast. Depois vocês vão vir aqui no site do conteúdo do jogo e vão descer até o final aqui. Vai ter aqui o link direto. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão aguardar aqui os 5 segundos da propaganda. Aí vocês vão clicar em fechar propaganda. Vai abrir aqui este aplicativo aqui que é o do Torrent. Vocês vão clicar aqui em iniciar aplicativo. Ele vai abrir seu Torrent. Aqui nesses 3 pontinhos vocês escolhem pra onde você vai baixar o seu jogo. É o Recomendário de Trabalho. Depois vocês dêem um OK aqui e vai começar a baixar o seu jogo. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Depois de baixado aí vocês abrem o seu Diamond Toast. Clica aqui nesse DT. Criou o Discozinho aqui e vocês deem dois cliques nele. Vai lá no Vocês baixar o jogo. O meu foi tá na área de trabalho. Aqui, Assassin's Creed. Entre na pasta, seleciona ISO e clique em Abrir. Depois que abriu o instalador, vocês fecham o Diamond Toast e fique só com o instalador. Clica aqui em Executar Ct.exe. Clica em Sim. Dei Next aqui. Vê se tá correto aqui. Programa Switches 86, Ubisoft, Assassin's Creed Liberation HD. Dei Next. Deixa marcar a caixinha pra criar um icono de trabalho. Next. E Instal. Bom, galera. Enquanto instala aí, eu vou dar um pause aqui e já já eu volto. Bom, galera. Voltei aqui. Ele vai abrir aqui esse instalador aqui do DirectX. Se você não tiver instalado no seu PC, vocês cliquem aqui em Aceito Contrato e cliquem em Avançar. Eu não vou avançar porque eu já tenho no PC. Ele vai abrir outra coisa aqui. Que é o que o jogo precisa pra rodar no seu PC aí. Aqui, eu vou pedir pra vocês rodarem a NVIDIA Fizis. Eu já tenho, então ele tá pedindo pra mim desinstalar. Então eu não vou continuar. Vou fechar aqui. E agora vocês cliquem em Finish depois que finalizar aí. Agora vamos pra aquela. Vocês vão vir aqui no Iniciar. Computador. Aqui na unidade de BD-ROM do jogo, vocês cliquem com o botão direito do mouse. Vai em Abrir. Entra aqui na pastinha SkyDraw. Seleciona e copia esses dois arquivos aqui. Fecha aqui. Vem aqui no Cube de Jogo. Clica com o botão direito do mouse. Vai em Abrir o local do arquivo. Aqui dentro vocês colhem. Copiar e substituir. Continuar. Bom, o jogo craqueadinho aí. Antes de entrar no jogo, eu queria pedir pra vocês aí curtirem a nossa page aí. Estão sempre postando tutoriais. Jogos novos. Primeiro, menos a gente posta aqui. Jogos sempre está atualizados aí. Jogos de 2014. Lançamento a gente lança no mesmo dia. Então, fiquem ligados aí. O que eu queria pedir pra vocês também é curtirem aí o vídeo e se inscrever no canal. Vou entrar aqui. Bom, galera. Tá aí o jogo funcionando. Vocês podem ver. Pra vocês porem aqui em português, vocês vão vir aqui em opções. Aqui, ó. Subtítulos de linguagem. Aqui no final, aqui. Vai estar em inglês. Vocês vão pro lado aqui. Até vocês acharem aqui, ó. Brasília em português. Feito isso, vocês voltem aqui. O jogo vai estar em português. Só que o menu que não. Mas o jogo vai estar em português. Aí, tá em português, como vocês podem ver. E aí, tá em português. 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 Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Valeu. E até a próxima. E aí, tá em português. E aí, tá. E aí, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.